Fala galera, eu sou o Daniel. Fala galera, eu sou o Danilo e hoje é dia de... Hoje é dia de ficar hidratado. Energético para animar o Daniel. E o Daniel vem e fala, e você é Daniel? E aí, tá cansado? Tá cansado de fazer uma... Jogar chifre e ele cansa. Então tem que ter um energético para... Um repositor de energia. Então nós estamos aqui com uma coisa que eu queria muito provar, que era o baile sabor cereja. Meu amigo. Só que esse é frijão de cereja, né? Frijão. Nossa. Frijão também conhecido como a bala melhor que a house. E vem recheadinha de maracujá com chocolate, no chão com chocolate. É. E tem de melão, que é melhor de todos. Ah, melão, 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 melão. E nós estamos aqui também com os Gatorade, que lançou a linha zero. Caralho. Esse aqui é azul de... Cara, isso aí... Acabei de ler, cara. Deve ser muito bom. Porque a gente estava no mercado, e não estava nem em promoção. O cara saiu pegando uns quatro fardos na mão, assim, ó. De bom, Gatorade é bom. Igão um ogro. Esse aqui é azulzinho de fruta silvestre, é muito bom. E tem o de laranja lima. Laranja lima? É, nunca vi nada de laranja lima. Nem não. Porque o cara botar o lima ali, não tem um porquê. Né? Cuidado. Lima é aquela que eu não gosto? É aquela laranjona. Ah, não. É uma pera que é ruim, né? É, é. Laranja lima é boa. A pera é aquela doente. É machucada. Né? Que dá quando a pessoa está doente. Eu acho que é. Que é sem graça, sem graça. Vamos começar pela lima? Aquela doce, é esquisito. Vamos? Vamos começar pela laranja lima. Então, bora. Gente... Não, eu vou botar no copo, que é transparente, né, gente? É, pelo amor de Deus. Eu não precisava nem de take. Se eu fosse assim, rá! Hum, rei! Vai pro take, vai te ver aquela laranja lima. Ai, mas assim não dá pra ver, né? É. Hum, fresco. Aqui, ó. Toma, então. Vê de perto assim, ó. Toma aí, ó. Ó, pra quem vai perguntar os valores energéticos, ó. Ó. É energético, mas isso aqui, ó. É. Tá, você pausa. Ó. Tem gás. Tá com giracinho, não parece ser, não. Mas a garrafa tá bem dura. Não, não tem gás. Não, é... É biotônico, ó. O gatorês não tem gás, né? Viu? É, zero calorias. Muito bom. Ele repõe sódio e os bagulho. Zero carboidrato, zero açúcar, zero tudo. Ele tem fibra, vitamina. É. É ruim. O lima é ruim, Nilo? Cara, eu acho que o gatorês de zero não faz sentido, tá ligado? Fica muito salgado. Mas ele põe repor eletrodix. Ai, parece esse bagulho esse mês, cara. É muito, muito salgado. O normal, ele ainda tem um docinho, sabe? Tá, mas faz com medo que eu não fumo, não. Não tem uma laranja meio xoxa, com bagulho salgado. Cara. Ou senão, sabe quando tu quer, quando tu come fruta com salto, você fala, será que a laranja fica bom? Tu dá uma calagada de sal na laranja. Ah! Só que eu gostei. Não gostei não. Ele é bem mais salgado do que o gatorês normal. Mas ele, o sabor de laranja dele parece, não é, tá? Bom sentir, não é. Mas tem gosto de laranja, laranja mesmo. Tem gosto de... De pó. Eu já falo, eu gosto dos leitorei de azul, de uva, vermelhinho, eu não gosto muito desse assim não, eu gosto mais desse aqui, assim, ó. Pode falar, mas pra uma bebida a zero calorias, e mesmo assim uma bebida que tem que repor seus sais minerais, que aqui tá dizendo que pelo menos tem vitamina, sódio e não tem, né? Proteína não tem. É, mas o que... É, mas o que... É, mas o que... Isso é pra isso, né? Vitamina e sal. É pra tá assistir negócio, então, é bom. Até mais pros atletas meio, não sei se... Que não precisa de energia, né? Mas eu só... Precisa de energia? Não, eu tô falando que é atleta que não... Ah tá, calórico, aham, entendi. Que faz a caloria dele com outra coisa, entendeu? Aí, se eu for pra repor, acho legal. Os atletas tem que conversar com meu chocolatinho. Não, se eu for... Maratona, ó. Aí tu ia ser o... Cara da corrida, né? Cara, tranquilo. Eu ia correr com a caixa da cara da garota que nem eu. Tranquilo, ó. Agora aqui, sem graça. Acho que é por isso que eles correm muito, cara. É pra acabar, nossa, eu paro de beber essa porra. Pode provar o azul, que vai mudar de ideia. O azul pode mudar de ideia. Aqui, ó. Aluzinho. Ó. Ah, mas não mais fez o azul, ó, gente. É a mesma coisa. Garrafinha bonitinha, ó. Passa. Aqui, abri. Não tem gás, mas a garrafa veio no... Entendeu? É. É o oceano. É bem medível aí. Bem bem. Pode beber. Esse já provei, hein, ó. Esse aqui é meu largar. Hum. Hã? Não entendi o que você falou, não, cara. Mas zero? Zero. Tem coisa de produto de pinho. Não, não fala besteira. Tem, aqui é de pinho sol. Tem, tem. Pinho sol é coisa de limão. Aqui é fruta silvestre. Mas aqui pode ter fruta silvestre que tem gosto de azedo, não? Que remédio a pinho? Acho que é muito bom. Você tomou zero, você de prazo não, pra mim, que é tomar normal. Não. Não, zero. Normal. Normal, garrafa é diferente, meu filho. Para de ser, cli-cli. Meu Deus. O que eu gosto também é aquele da garrafa... Que tem aqueles... Polo-lêndia. Eu acho que é, mas é da de polo-lêndia também. Sei lá. Achei isso gostoso. E realmente eu fungí de produto de limpeiro. Ah, 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 ah. Mas não, pio sol. Não acho que tem um pio, um sal ali, ó. Eu acho ele gostosinho. Ele tem um gostinho de frutinho. Posso falar um bagulho? Para quem tem que tomar coisa zero, ou para quem está na dieta, quer repor ali, pá, maneiro. Mas eu não vou fazer zero, não. Eu prefiro tomar outro bagulho do que tomar isso. Não, sim. Eu prefiro tomar coca zero, um baraná zero, uns outros bagulhos zero. Estou falando, tipo, se eu fosse no mercado, nem eu faço. Pego algum bagulho lá na geladeira para tomar. Entendeu? Se eu estivesse lá, não ia tomar. Fala, eu compraria sim um azul, porque eu gostei do azul. Mas é com o quesito do gosto meu, né? Mas se eu não precisasse tomar nada zero, eu também não compraria, não. Ou se eu estivesse em uma dieta calórica, eu compraria também. Não, que nem aquela dieta que a gente estava fazendo, que a gente mudou tudo para eu tomar bagulho de açúcar, pá. Eu não comprei nem esse, ia tomar uma coca, um H2O. É porque você não, uma pessoa que gosta muito disso, né? Porra, eu amo o Ghidoran de normal. Certo? Eu adoro o Ghidoran de normal. Porque, geralmente, se você reclamou, é caro. Precisa lá, tem de refrigerante. Eu nunca vejo você comprar isso. Cara, eu adoro, eu adoro isso, cara. Adoro isso. Nunca vi. Adoro o Ghidoran de, cara. Adoro o Ghidoran de. Nunca vi. Sem sacanagem, adoro o Ghidoran de. Eu nunca vi, porra, não gosta de 22 anos. Antes que eu te agrida, moleque. Vai, 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 vai. Bora. Deixa eu pegar o copo aqui. Vem, olha isso. Que moleque vitiroso. Olha a quantidade. Olha o frigelos. Frigelos. Mas a frigelos que a gente fala não é assim, não, tá? Frigelos. É de drops. É de drops. Olha, ela está linda. Olha, ele é reclutado para vocês. Qual a cor? Qual a cor? Tá, se eu não for vermelho, está errado. Ai, olha. Meu Deus. Ora, rapaz. E o engraçado da lata da bala é que ela não é uma lata. Ele tem uma capa? É uma capa plástica, entendeu? Olha, é uma capa plástica. Cadê? Nossa, o cheiro é gostoso, velho. O cheiro é total da bala. Drops, drops. Hum. 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 O cheiro é muito bom, cara. É muito bom. É? Mas tem um sabor realmente da bala. Puri da bala. Porque ele tem um led menthol. Um led menthol. Esse aqui é muito bom. que é de... Pois é. Não, agora me engarguei, hein. Como engarguei. Hum. Gente. E também tem um sabor de bala que a gente toma de direita. Espera ai Isso ai é pra provar que a gente não mexe A gente não consome as coisas Aqui ó Esse ai é muito bom Que é de abacaxi com hortelma Para de balançar Para ai mostra Se vocês quiserem a gente traz um review dele A gente já comprou os 4k Deve ter mais uma perdida ali, será que eu acho? Eu acho que eu acho que eu desci com ela Desceu? Desci E ela você desceu com ela Desci Ai desceu gente Não ai você fala Ah vocês compram assim nem Cara a gente toma direto Direto a gente toma esse bagulho Cara que maravilhoso Tem garrafa grande? Não sei Pelo menos essa de abacaxi eu nunca achei a lata O motivo da gente também não ter trazido Que a gente nunca acha a lata Pra quem nunca comeu frigelos Parece um pouco com a house vermelha Mas sem aquele ardidão É ele tem um levinho É o da house é bem um mentó Bem acentuado É bem gostoso Cereja mesmo Esse aqui é bem mais frutado sabe Caraca que maravilhoso cara Geralmente os bales são bons Eu não provei nenhum que eu falo assim não é muito bom Cara vou te falar Tem sido meu energético preferido de sabor Aí a rapaziada que vai fazer drinks Essas coisas eu não sei Eu não misturo esses bagulhos Mas cara maravilhoso Amei Amei meu Deus do céu Muito bom Hum Não tem como cara Devia estar mais gelado Só não estou bebendo tanto gente Demorou arrumar o quarto É champa bastante mas tá bom Mas é uma escandalinha mas Muito bom muito bom muito bom Ai que delícia cara Eu queria provar aquele de champanhe Mas a gente entra em contato com os caras E os caras não da atenção Cara Gente você que trabalha em marketing A questão é o seguinte Eu falo assim ó Não é Compre esse site aqui Não é Compre isso aqui Vamos supor se você tem uma marca Você tem alguma coisa Você vende alguma coisa E você tem venda online Tem e-mail Olhe Pelo amor de Deus No máximo No máximo uns 3, 4 dias Tá ligado Procurar o vendedor Mas o vendedor era Que vende pra mercado Ah mas a gente é muito grande Não consegue olhar todos Desativa a caixa de mensagem Do Instagram Das redes sociais E deixa só o e-mail E deixa a gente cuidando disso Entendeu Porque é chato demais A gente querer saber sobre o produto Reclamar Fazer qualquer coisa E não conseguir Tá ligado Porque a gente não tem uma resposta É chato E vai ter a raiva É por mais que tem que ficar catando Tem um e uma loja Aí procura outra loja Aí você pergunta pra ele Ele passa do revendedor É o revendedor de sacanagem Que te passa ponto revendedor Que te passa ponto revendedor Que no final o cara fala assim Pô mas no mercado lá tem Aí tu vai no mercado Não tem nada Entendeu? A gente não quer nada de graça não Eu acho que melhor Essas marcas Já estão num momento Que tipo assim A Bali poderia vender Seus próprios produtos Igual a Hunches tá fazendo Porque tem o relógio de Hunches Então já passou meio que da hora Já tem muita variedade E a pessoa fica meio Exato Não sabe onde encontrar É Porque o mercado vai trazer 3, 4 no máximo Eu falei A gente não quer nada de graça Porque como disse Eu tive que explicar pra um amigão Num comentário Que falou que a gente tava falando bem Dos panetones É porque a gente Que a empresa investiu Em divulgação Porque a pessoa fala bem E por isso ele não vai mais Na ideia de influenciador Primeiro A gente não é influenciador Tipo Pra marca O número da gente não vale de nada Tá ligado? Segundo Que a gente Porra A gente tem 5 anos aqui Ninguém Nunca nada Vai ser agora que vai dar E a gente vai falar bem não Tá ligado? E tem um panetone de 20 Foi 20? 30 reais? Um panetone E terceiro Terceiro Quem fez o canal? Vocês Porque vocês estão aí direto E a gente não vai se vender pra marca Pra se queimar com vocês E quarto Eu adoro fazer uma criticância nela Me deixou livre aqui ó É palada Fiz E quinto Achei maravilhoso aqui ó Teu paladar não é igual o meu não Cara Teu paladar é diferente Eu as vezes não gosto de cereja Aí eu falo de amar cereja Sim Tá ligado? Tu pode amar isso aqui Eu posso achar uma porcaria Eu gostei disso aqui Então Eu já não gostei de nenhum dos dois Isso aqui eu não compraria nenhum pão Entendeu? Ó irmão Mesmo sangue Mesma mãe Esse aqui eu já até comprei Entendeu? Isso aqui amei Então isso aqui que a gente faz E qualquer outro canal É pra mostrar pra vocês como que é o produto Você olhar e falar assim Pô será que vale a pena gastar 150 reais nesse panetone? Porra ó Não vem tanto recheio Isso aqui A massa A massa tá meio seca ali O gosto Vai em outro Que as vezes a gente pega aqui Uma barra que tá esbranquiçada Tipo assim não tem como jogar muito bem As vezes a gente pega um panetone que tá com um lote meio coisa Exatamente Tá seco Igual a gente já pegou Porque a gente comprou no canal gravou tava bonzão A gente comprou no natal tava seco Entendeu? Então cansa de acontecer isso Então é bom você se ficar na dúvida Procura outro Procura revir no internet Não é que o pessoal vê assim O pessoal fala Maravilhoso amei Ai esse fulano amou Eu gosto de fulano Eu vou gostar Não gente é aqui ó A prova tá aqui ó Mesmo sangue Vai e não bate as coisas Não bate Tá vendo? Então esse é só pra você olhar Pô 3 reais a garrafinha Pô ele falou que é assim Gosto assim Será que eu vou gostar? Já tomei álcool que é parecido Sim Entendeu? Ah eu gosto da bebida salgadinha Pô será que eu vou gostar? Exato Não gosto da bebida salgadinha Então não vou gostar Os panetones Ah ele mostrou lá Pô eu vi no vídeo dele Vi no vídeo de fulano Outro fulano Tá meio seca a massa dele Pouco recheio O que você vai comprar ô capim dourado? Não vai vir cheio de recheio e a massa fofa não Vai ser a mesma coisa E também vai depender da distância Quem mora mais perto da fábrica Exato Pode ser que vai chegar mais fechinho Exato E fora isso Isso aqui indico demais Pra quem gosta de cereja então Muito bom Muito bom Estou indo embora Estou indo embora E se vocês conhecem outros sabores da Bally Diz aí pra gente ou qualquer outra energia Que a gente está atrás de um monte de pêssego Vale Pelo amor de Deus Alguém da Bally estiver vendo isso aí Não queremos de graça Mas se você poder fazer um pack assim ó Ah a gente tem dois sabores diferentes Aí tu quer demais né? Não estou falando A gente tem dois sabores diferentes A gente monta uma caixa pra vocês aqui É tanto cada lata Pode vender no preço mercado É tanto cada lata E a gente envia pra vocês Tranquilo É a gente não quer nada não Tá? A gente só quer provar todos Todos Se você quiser mandar duas garrafas de hotela de brinde Aí é outro esquerdo Entendeu? Bora Fechou Vai falar mais nada? Não Fez um, dois, três, cinco mil Se inscreva no canal Ativa o sininho Deixa o hypezão E é mais Tá chato pra caramba Tá muito chato Eu tô O pessoal fica comentando Valeu pessoal até a próxima